Capcom presenta Muito bacana, marcou A infância e adolescente de muita gente E me marcou também Joguei bastante na época do lançamento Vamos lá relembrar ele Lembrando que o jogo já está configurado Na configuração padrão Então eu vou jogar na dificuldade padrão Que o jogo já dá no começo E vamos lá Como vocês estão vendo aí Já estão uns 56 personagens todos abertos Do game E temos gente aí muito interessante Como o Mega Man O Capitão Comando O Jeans Autome do Cyber Boat A Morrigan do Darkstalker A Jill Valentine do Resident Evil Olha só gente boa Capitão América E o Homem-Aranha Bom, Marvel vs. Capcom 2 é um jogo que permite você jogar Tão trio, são 3 personagens que você vai escolher A série vs. Capcom se destapou Na época por ser um jogo que permite Você jogar com duplas No Marvel vs. Capcom 2 eles já arrebentaram Chegaram chutando a porta São 3 personagens pra jogar Então eu vou montar aqui meu trio favorito Que é o Cable Eu sempre escolhi aqui as recomendações da máquina Pra cada personagem Wolverine que é o Homem-Combra isso aqui E a Morrigan Que é muito boa também Sempre seguindo as recomendações ali da Nike Vamos no modo turbo E vambora E vambora Agora começou pra valer Já direto com o Hulk de cara Ah não, Mega Man já começa roubando não Ah não Pula, faz o combo aéreo desgraçado Boa 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 Ah Ah Foi. Nos primeiros trilhos é bem mais fácil, né? Dá para brincar de fazer alguns combis, mas à medida que a gente vai passando os trilhos aí, a máquina, a gente vai passando em fase, né? A gente vai enfrentando, o pessoal vai começando a ficar meio difícil. Ah, pegou, pegou nos dois. Isso. Ah, Mega Man, nessa não. Eu não mudei um ponto. Ah, Mega Man. Não, Mega Man é muito pequenininho. Muito ruim para fazer um combiado meio difícil pegar. Maneiro quando ele morre. Ele morre igual um jovem, né? Desintegrado. Ah, não. Não, sai para lá. Por essa nem eu esperava. Boa! Para matar o inimigo. Ah, não matou. Estou bom para morrer. Bem, isso. Só entrei para fazer isso. Esse jogo eu lembro que eu joguei na época do lançamento, né? Ele foi lançado primeiro para os arcades na placa Naomi e depois saiu a versão para o Dreamcast, que é idêntica a essa daí. Para quem não sabe, a placa Naomi da cega é praticamente o hardware do Dreamcast, só que os arcades. Isso era feito antigamente, né? Às vezes algumas empresas faziam isso para tornar mais fácil na hora de fazer as conversões do seu jogo. Só que a placa Naomi foi tão bem sucedida que vários jogos de várias empresas acabaram fabricando jogos para ela, não só a César. Inclusive, como vocês estão vendo, o Mario vai ficar com dois. É da capa. Toma, samurai desgraçado. Vou ver ele agora. Isso. Deu nem com cheiro, samurai. Vem, pessoal. Vem roubar. Outro robô naquele último vídeo lá. Olha aquele combi que tu fez lá. Ah... Morre. Ah, não, cara. Essa mulher era dos ossos. Ela é muito boa também, essa. Mal, ó. Por que que tu usamos os ossos do corpo dela? Nunca morreu. Ah, não entendi o que pegou ela. Morre. Agora o bison. Tem aqui os botões que você aperta o LR para usar os ataques dos seus amigos, né? Então ele varia muito. De cada personagem. Vamos ter aqui um table, pode chamar aqui. Das recomendações que eu botei, só chega em dar uma pancadinha, mas é meio arriscado. Porque se a máquina fizer alguma coisa durante aquele momento que eu chamo o meu parceiro para atacar, Eu vou perder energia com dois personagens diferentes. Então nem sempre é útil. Uma coisa muito boa sobre essa versão do jogo, do greencast, é que o load é muito rápido, né? Isso é muito bom. Apesar de que eu estou editando o load aqui, mas o load é bem rápido também. Não tem muita diferença não. Só para ficar mais do mesmo que mesmo. Isso. Pegou. Dá para fazer mais. Dá para fazer mais. Dá para estender o máximo aí. Dá para fazer mais. Grava, vai embora. Uma nada. Não está ruim ali. Nesse jogo, muitos personagens foram reaproveitados de outros jogos da Capcom, né? Por exemplo, essa Spyro é do primeiro X-Men, de 94. Alguns personagens fizeram isso, CTRL-C e CTRL-V, né? E só botaram nesse jogo aí. Outros eles já fizeram uma coisa totalmente nova. Esse jogo também. Tem um do primeiro X-Men, também. E o Dreador e o Dreador também. Ah, não deu porque eu acho. Legal isso. Não está com os três. O Omega-Head também deu. Dreador e o Dreador também. Ah, não. O Corsionário era bem ladrão lá. Um bichinho bem ladrão de ganhar também. Esse chicote dele aí. O problema é que a máquina tenta se esquivar de tudo que é jeito, cara. Fica defendendo, correndo e pulando. Fica vendo, cara. Essa é a especial da Spyro. Tinha de ter pego ela, cara. Ah não, cara. Começar a roubar. E o tempo está acabando. Se o tempo acabar, o jogo vai fazer uma média ali, quem tiver com a média de sangue maior, ele vai juntar os três personagens que você tem, né? Quantos personagens, ou o personagem, se você só tiver um ou dois, vai fazer a média da energia restante dos três, e quem tiver mais ganho. Então nem sempre você ter três personagens no final vale muita coisa, às vezes você pode ter mais energia do que o outro que está com três. É isso que conta nesse jogo. Acabou o tempo, eu tenho claramente mais energia, porque são três bonecos, e todos os três com mais energia que o ômega red, então vem logo. Uma coisa ruim é que o tempo acaba muito rápido nesse jogo, então você tem que ter muito cuidado. Esse tempo acabar, então se você tiver uma média de energia restante interior do seu oponente, você perde. Ah, não. E agora que eu notei, pai e filho, né? O Cable, ele é filho do Scott. Só não lembro com quem. Se não me engano, eu não sou do Jim Ray, não. Pô, para me mover, ó. Era isso que eu queria fazer, mas... O sinal é chato. Morre logo. Ah! E aí, vai aquele raiozão dele, né? Ó, o que eu falei, cara? Isso que eu estava adivinhando, cara. A bola que o cara sobe. Caraca, o bicho ladrão, mano. Não quer morrer, não, cara. Vai trocar e não vai morrer. Porra, brincadeira. Agora o menino macaco. E quem não sabe, esse Son Son, ele é inspirado no jogo antigo, né? Da Capcom mesmo, de Son Son. E ele era inspirado naquele... Uma lenda antiga chinesa, muito antiga, do menino macaco. E essa lenda foi o que inspirou o Goku. Do Dragon Ball Z. A galera da antiga sabe, deve conhecer. Esse personagem aí. Son, son. Ah! É difícil, hein? Estamos querendo roubar, cara. Agora, Shumagora, cara. Shumagora era no Marvel Super Heroes. Um personagem que eu não queria gostar de jogar, mas... Deve ser interessante com as animações dele. Um animação muito legal. Ah, não. Um pulou especial. Ah, ele é chato, mano. Ele é chato. De novo. Ele se esquivou. Ó, amigado. Tem hora que tem que apelar, cara. Fica só de longe usando magia. E... De novo aí. Agora é o Gambit. Toma, Gambit. Toma. Sai pra lá. Sai pra lá. Ele tem que começar a chegar perto do final. Mas vai começar a roubar mais a máquina. Ó. Toma combo de jeito nenhum. Começou. A gente não aceitava começar a fazer combo direto. Toma. Tá bonitão. Vamos. O legal do Marvel's Capitão 2 é que ele tem o sistema de Shen Combo do Darkstalk. Que já é padrão da série Versus também, né? Virou padrão da série Versus também. Zé. 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 O que que pulou, desgraçado? Desgraçado, mano. Toma. Os dois. Vou ver o meu barquinho. Isso. Pau. Deixa eu dar um especial, desgraçado. Ah, pegou os dois. E o nem tava na tela. Morreu. Não era muito rápido, cara. Primeiro seu ganho. Tirar o Wolverine. Sai. Vai com o Cable, então. Vai roubar? Rouba contra o Cable. Caraca, não tira quase nada, cara. Não quer morrer, não. 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 Pegou. Pegou. Ah, não acredito, cara. Ah, morre. Morre, Wolverine. Tem que morrer, Wolverine. Tem que morrer, fazer de novo. Não. Caraca, ô maluco. O bicho não quer, não, maluco. Morrer agora. Acho que o pessoal não morre. Tô sem um segundo. A máquina encerrou até não poder mais, mano. Aí. Principalmente o Gambit, cara. Defende tudo. Não morreu, cara. Não morreu. Não tem o tempo pra acabar. Desgraçado. Olha o último trick, hein, cara. Acuma, Black Hacker e Capitão Comando. Só ladrão, cara. Cara, eu não consigo interceptar uma vez esses pessoal aqui do Cable, cara. Eu vou revoltar, acho que agora fica pulando, cara. Vem. Não pega, não acredito nenhum, cara. Isso, bonito. Morre. Morreu. Morreu, Akuma. Agora, Black Hacker, cara. E o Marvel Super Heroes também. Eu gostava de jogar com ele, cara. Tem uns combos maneiros. O Dead não tem muito como, mas ele tem uns golpes maneiros. Desgraçado, cara. Desgraçado, cara. Se você encebar, pegou. Ah, não vai pegar? Desgraçado. Morre uma vez, mano. Toma. Pegou uns dois, cara. Legal, que lindo. Lindo quando isso acontece. Tem que ter cuidado só com aquele... Claro que drama. Porra. Não é só você, tá com o Comando. Só quero você. Ah, não pegou. Tentar um pouco o Wolverine. Ah, ele ainda tinha um parceiro ali, cara. Ah, o Gilson. Olha só, maluco. Ele já arrancou esse sangue todo do Wolverine, cara. O Wolverine tinha nem peito de sangue. Vou pegar ele pra tomar. Desgraçado. Não tem muito sangue, cara. Caraco. Pera. Não pegou, cara. Não pegou, não pegou, não pegou, não pegou. Não pegou, não pegou. Não pegou, não pegou. Não pegou, não pegou. Tem de tudo. Até o final. Tem de tudo até o final. Agora é o último trio. Esse vai vir roubando o mundo, cara. Tô até vendo. Charlie, Dente de Sabre e Psylocke. Três ultraladrões. Três ultraladrões. Três ultraladrões. Três ultraladrões. Três ultraladrões. Tô com cara. Isso. Ah, não. Três ultraladrões. Tão uma coisa em cima. Ok, desculpa, foi para eu jogar para o alto. Tomou, Leti Saga, tomou. Isso. Toma. Graça, toma. Toma. Ah, maluco. Não deixa não. Churrado pra caramba, toma. Fazer o feijão com a coisa com ele. Magia, pular a Rory. Sai para isso logo, pô. Ah, maluco, ele vai matar Morriga, cara. Ele não quer matar Morriga, cara. Não acredito, cara. Está tentando matar Morriga. Toma. Tô com o Cable. Especial, não. Maluco. Vai irritar, não é? Não é? Nunca pegue esse especial, cara. Não sei porque eu continuo fazendo ele. Ah, não deu rodada, cara. Não queriam, velho. Não queriam, velho. Caraca, mulher do diabo, cara. Só ela sozinha está matando meus personagens todos. Não, velho. Você pode ser profissional do diabo. Não, velho. Tem que matar um velhinho. Tem que matar um velhinho. Tem que matar um velhinho, cara. Tem que matar um velhinho, cara. Olha só, cara. Santeada, ele quer matar, cara. O maluco não deixa eu fazer nada, maluco O maluco deixou eu fazer nada, cara Por que que ele defendeu, cara? Caraca, o bicho não telou até não poder mais, cara Obrigado a dar um continue, cara, que brincadeira, cara Até mudou o trio, porra, brincadeira Eu queria enfrentar aquele trio de novo Caraca, trio muito roubado pro Siloc, cara Siloc com o Charlie, cara, roubando muito, cara Só que não pode virar se dando continue nesse jogo não, cara Pô, cara, hoje tá muito quente, eu não vou fazer vídeo de novo jogando no começo de jogo não Vou jogar o continue mesmo Eu morro em dois Maluco Tá roubado aqui o negócio, cara Não querem tomar de jeito nenhum Tentando fazer o feijão com arroz, mas nem isso tá dando certo O último só meu armadinho aqui já foi quase metade do tempo Olha só, cara Olha só, cara O último trio geralmente é o mais roubado de todos, cara O último trio geralmente é o mais roubado de todos, cara Não deu pra fazer nada, cara Seu divino Olha só, Felícia querendo fazer graça Caraca, ó! Mudou dois especiais diferentes! Turmão... sei das coisas! Pegou! Morre! Socão! Preferia ter dado continue, cara! E agora é ele! Chefão! Eu lembro que ele tem três formas! Vai ser brabo! Morre! O pessoal da Morre ainda é muito bom! Esperar aí agora! Pegou! Fende! Foi! Isso aí! Sem perder nenhum personagem! Isso aqui é importante! A segunda forma também tem que ser com a Morre, né? Só em projeto! Tem que usar personagem que usa projeto! Olha só! Vamos ali, ó! Tem um, nossa! Tem que ficar de longe mesmo! Tem que ficar de longe mesmo! Tentar bater nele de perto é difícil! E agora é tentar tirar o máximo de energia que eu puder! E encher o máximo de especiais possíveis com Wolverine! Tem que ficar de longe mesmo! Tem que ficar de longe mesmo! Ah, não podia pegar esse aqui! Acorda! Não deixa, cara! Não deixa! Não deixa! Acorda! Pega alguma coisa nisso Mata! Pô, faltou um pouquinho cara Nossa, tem que sair arrancar detalhes estranhos Mata! Fica pra ver Fica pra ver Foi! Pô, achei que você perdeu É isso aí, conseguiu Pô, pena que eu dei que ele continua Geralmente eu vi que você ainda continua esse jogo Mas tem vez que a máquina rouba Pela muito, aí não tem jeito Obrigada por jogar Marvel versus Capcom 2 Bom, galera, é isso aí. Vou me despedindo de vocês agora com o final do game Marvel vs. Capcom 2. Ele é um final genérico para todos os personagens, então independente do personagem que você jogar, você vai sempre assistir o mesmo final. Então eu vou me despedindo aí com o final deste game para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também no canal, tá ok? E não esqueça de deixar nos comentários que jogos vocês gostariam de ver nessa série também, tá bom? Não esqueça de deixar os seus jogos preferidos. E na medida do possível, eu vou tentar trazer eles aí nas próximas semanas, tá bom? Galera, agradeço você que assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho